Se apronte para votar, e-título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. E qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva qualidade a sério. VVVC agora. Boa. Sejam bem-vindos ao programa da família. Ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1. Ao vivo pelas plataformas digitais. Portal RCN67. E claro, nas redes sociais. Na apresentação comigo, dona Mari Verdam. Bom dia. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Pra nossa. E olha. Deixa eu falar. Não, presta bem atenção no que eu vou falar. Diga. Graças a Deus caiu uma chuva em Três Lagoas. Por favor, meu diretor. E choveu na nossa cidade. Graças a Deus estávamos precisando. E daqui a pouco, a previsão do tempo pra Três Lagoas. Viu? Aqui na nossa cidade. E também na costa leste de Mato Grosso do Sul. Outro destaque do programa de hoje é a mobilidade urbana. Pois é, Israel. Isso é um dos desafios aqui da nossa cidade. Muito bem tocado. Se você ainda não sabe o que é mobilidade urbana, são os modais e qual você precisa se locomover da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. E isso é um dos desafios de Três Lagoas. Hoje, segunda-feira, já sabe, tem TVC Empregou. As oportunidades de trabalho para a nossa cidade. Então, já deixa tudo prontinho aí, certo? Que daqui a pouco eu trago essas ofertas. Exatamente. Eleições 2024. Nós vamos falar também, né, das eleições 2024. Deixa eu voltar aqui para falar certinho para vocês. Porque PSDB tenta conquistar 64 prefeituras em Mato Grosso do Sul. Muito bem. Tem informação, temos promoção, temos muitas coisas além de tudo isso, não é mesmo? Mas, agora, nós vamos acionar a nossa equipe de reportagem que chega com os seus destaques. Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação Casa dos Sonhos. Essa mega promoção do Grupo RCN chega reta final, mas tem novidades para você que ainda não está participando, mas deseja ganhar uma casa mobiliada com internet, placa solar. Daqui a pouco eu trago os detalhes de como é possível ainda participar deste sorteio que tem data marcada já. É daqui a pouquinho. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Você vai acompanhar como está o cenário de casos da Covid-19 e do rotavírus aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem especial sobre o atendimento para os autistas aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. As principais informações do setor policial que foi destaque já, já, no TVC Agora, no Pulseira de Prata. Facebook.com.br jpnewsms facebook.com.br cultura tvc Curte, comentar e compartilhar à vontade a nossa live. Você já sabe que isso é de lei, né? Chegou, já curte, já comenta, já compartilha para que outras pessoas possam acompanhar também, né? As informações aqui de Três Lagoas e região. E se você ficou feliz tão quanto eu com essa chuva, comenta lá também na nossa live. Gente, que chuva abençoada. Muito bem. Desde ontem, no finalzinho da noite, por volta das 11h30, começou aquela garoa tímida e não parou mais. Não parou. Ainda bem que ela veio mansa e serena, né? Pois é. Porque tem o alerta para tempestade em boa parte do Mato Grosso. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Ó, no Facebook você vai lá então comentar, vai dizer o bairro onde você está nos assistindo, vai mandar um alô, vai falar o que você quiser. Mas se você quiser ter uma conversa mais íntima, 67-992-34-44-992-34-4539. Muito bem. Tá tudo bem? 4, 5, 39. 4, 5, 39. Segunda-feira é difícil. Ó, mande sua mensagem de texto, mande a sua selfie, manda foto do seu final de semana. Enfim, pode ficar tranquilo, pode enviar para nós, para o WhatsApp do TVC agora. Esse é o WhatsApp do TVC, onde eu e Dona Mari estamos ali conversando, respondendo aí todas as suas dúvidas e interagindo com vocês. Combinado? Mas, no 67-3509-7500 é a nossa central de prêmios. Por lá, basta mandar a palavra TUDO e você já está concorrendo a prêmios. Então, 67-3509-7500, palavra TUDO. E ó, boa sorte. Lembrando que a promoção Família é Tudo já está em vigor no dia das crianças. Tem uma casa de boneca, tem vouchers no valor de R$500. Para concorrer, basta comprar nas lojas parceiras e ó, cruzar os dedinhos e boa sorte. Boa sorte para você. E daqui a pouquinho nós vamos falar da promoção A Casa dos Sonhos. Que, né? Né. Eu gosto de novidade. Nossa, tem novidade. Agora eu posso falar. Prorrogar. Isso. Durante, já nessa sexta-feira aqui. Daqui a pouco eu explico. Só, prorrogar. Ainda dá tempo. Exatamente. Ainda dá tempo. Quem sabe a sua chance chegue agora. Chega. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês. Tem fé que vai chegar a sua vez agora. Porque no dia 3 de novembro... 3 de novembro, Israel. É a data? É a data. É o dia. 3 de novembro é a grande final desta promoção. E não vai ser só uma final. Vai ser a festa. Pois é. Para toda a população de Três Lagos. Porque vai ter shows. Vai ter música boa. Vai ter artistas. Enfim, vai ter muita coisa boa. Anota na sua agenda. Dia 3 de novembro, nós iremos conhecer o sortudo. Ou a sortuda, que vai ganhar uma casa novinha, mobiliada. Você já tem torcida? Às vezes você não está participando. Comprou, mas não foi selecionado. Mas se você tem torcida, né? Alguém da sua família aí já está com o pezinho lá na final. Conta para a gente daqui a pouquinho. Muito bem. Sendo assim, vamos que vamos. Bora. Porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso. Por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 35213785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cfaz.ms.gov.br.refis2024. Consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto prime, Deise Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. E depois de um amanhecer mais fresco, com uma chuvinha, né? Os termômetros vão subindo durante a manhã e a tarde também. Tem previsão de pancada de chuva e pode ocorrer principalmente na região central e leste, né? Com o avanço do sistema de baixa pressão atmosférica. E segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa previsão vai até sexta-feira. Vamos acompanhar aqui as imagens através da nossa janela do TVC agora. Olha só, imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto. Chuva em Três Lagoas desde ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, pelo menos lá em casa, gente. Começou a bater na janela. Eu tava com o ventilador ligado, eu pedi até pro meu esposo, falei assim, desliga que eu não acredito que tá chovendo. Pois começou essa chuvinha e foi aí a noite inteira até agora de manhã, por volta das 7 horas da manhã. E olha, até os pássaros ficam mais felizes com essas temperaturas, né? Principalmente com essa chuva que nós estávamos precisando, até porque muita poeira e muita queimada vem acontecendo nos últimos dias. E com essa chuva, a temperatura volta a ficar bem mais amena durante essa semana. Pelo menos, né, até sexta-feira, que daí o calorão já volta com força, mas no decorrer da semana vamos aí te informando pra saber como que fica a temperatura e também se chove, se vai fazer sol, mas a previsão é de que as temperaturas ficam assim até no final de semana. Vamos acompanhar Três Lagoas e as demais cidades, né, da região leste amanhã, como que estão aqui os termômetros. Olha só, Três Lagoas com mínima de 17 e máxima de 31, Brasilândia mínima de 16 e máxima de 29, água clara mínima de 17 e máxima de 29 graus também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 31, Paranaíba mínima de 19 e máxima de 32, Inocência mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. Então, a previsão é de que as temperaturas continuem assim e a chuvinha, né, foi hoje, tá sendo hoje, né, a gente já tá com um clima bem úmido aqui em Três Lagoas, mas vamos aguardar aí os próximos dias pra ver se tem mais chuva ou não. Israel. Em Três Lagoas, o município que cresce e se desenvolve é uma realidade silenciosa e desafia centenas de famílias diariamente. O autismo. Segundo a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, são 450 crianças e jovens autistas cadastrados. Mas a estimativa é de que esse número ultrapasse mil. Confira na reportagem. Entre as famílias, predominam histórias de luta, resiliência e busca constante por políticas públicas que oferecem suporte real e eficaz. Em Três Lagoas, foram várias passeatas e manifestações na Câmara por parte das famílias, cobrando atendimento e melhorias para os autistas. A Nadir Vilaube é coordenadora da Associação Estadual dos Pais Responsáveis, organizados pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. E uma das fundadoras da AMA de Três Lagoas. Ela relata que a associação foi criada pela necessidade de amparo para crianças autistas e suas famílias. A Nadir tem um filho adolescente que é autista e sabe bem as dificuldades para lidar com a situação. Porque a gente precisava de força para conseguir políticas públicas, para conseguir amparo não só para as crianças autistas, no sentido de tratamento, como para as famílias também. A gente precisa não só de amparo, mas de tratamento também, para todos nós. Porque a família adoece, muda tudo, muda toda a estrutura da família, muitas famílias se desintegram, então a gente precisa mesmo desse suporte. E através dessas ajudas que a gente põe, dos grupos que a gente põe, a gente se ajuda mutuamente com esse amparo, porque a gente passa pelas mesmas coisas. Então a gente, ah, meu filho está passando determinada coisa, tem uma outra mãe que já passou, aí ela fala, ah, eu fiz isso e isso, eu estou indo na doutora tal, o doutor... Entendeu? Aí a gente vai se amparando nesse sentido. Para a Nadir, a falta de profissionais especializados é um dos maiores obstáculos. Terapias essenciais, como a ocupacional e a fonoaudiologia, são escassas na rede pública. Além disso, a ausência de uma clínica escola em Três Lagoas força mães e pais a um posicionamento exaustivo entre escolas, terapeutas e atendimentos pontuais. A gente reivindica, por quê? Esse centro, porque a gente precisa de especialização, né? Os autistas precisam ser atendidos, não só por uma psicóloga, mas por uma psicóloga que tenha conhecimento sobre autismo. Uma fonoaudióloga que tenha conhecimento sobre comunicação social, comunicação mesmo. Uma terapeuta ocupacional que tenha conhecimento sobre integração sensorial, porque as deficiências do autismo são as questões sensoriais e a comunicação. Então a gente precisa desses profissionais para trabalhar em isso. E aí na clínica escola, por quê? Porque a vida da mãe de autista, assim, às vezes falo que a gente... Eu nunca fui muito de reclamar, porque assim, a gente tem um suporte e tal, mas assim, é muito sofrido. Porque você vai para um lado, ah, leva na fipsicóloga, depois você leva na fonoaudióloga, daí você leva para a escola, daí você liga a escola, ele deu problema na escola, busca na escola, leva, traz para casa. Ah, mudou uma profissional, aí a criança desestabiliza. Então, assim, é uma vida difícil. Então, se a gente tiver um lugar onde tudo possa ser feito ali, a gente vai minimizar, por exemplo, esses transportes que a prefeitura fornece. A gente vai minimizar o estresse, o cansaço dessa mãe que muitas vezes passa meses, anos sem dormir à noite. E ali, a gente pode colocar todos os tratamentos ali, entendeu? A gente precisa dessa atenção. Sara Cândido é mãe de quatro filhos, sendo três autistas. Ela relata as dificuldades de sua rotina e também destaca a luta constante pelo acesso a terapias adequadas e apoio escolar. Muitas vezes, só possível por meio de ações judiciais. Terapia de qualidade, né? A dificuldade em encontrar o tratamento adequado. Situações que eu era de Aracatuba e vim com o diagnóstico de um filho meu de três profissionais, chegar aqui e ser recusado. Ah, tem que fazer uma reavaliação, sendo que já tinha reavaliação. Então, são situações assim, para conseguir um professor de apoio, um professor para acompanhar os meus filhos, foi luta. Foi, assim, muita luta. Muitas coisas em meio judicial. Para conseguir o acompanhamento, é só entrando em meio judicial. É, filas gigantescas para conseguir um acompanhamento, que muitas vezes não é a terapia aba, que é o adequado para uma criança autista. As lutas que temos diariamente na saúde, na educação e que esperamos que tenha melhora. Na saúde, por exemplo, na sua opinião quanto mãe, o que precisa ser melhorado? Clínica, escola, né? Eu trabalhei na instituição Amanhã Aracatuba por seis anos. E lá tinha todo o suporte, tinha tudo, né? É, psicólogo, teófono, educador físico, auxiliar pedagógico, tinha, era completo. Era completo. É tudo isso que precisa... Em um único lugar. Em um único espaço. E é um sonho que eu acredito de muitos pais aqui, em Três Lagoas, né? Você acredita que tendo isso, resolve, melhora muito o atendimento? Com certeza. Com certeza. E na área da educação? Na área da educação, também, né? Para mim, conseguir um professor de apoio foi difícil. Acredito que seria necessário mais treinamento para os professores, né? Sara reforça a importância de uma clínica escolar que ofereça não apenas tratamento para as crianças, mas orientação para os pais e treinamento para as escolas. Sim, teria orientação para os pais, né? Como lidar numa situação como essa, teria orientação para a escola, que muitas vezes, na saúde pública, não tem essa orientação na escola. Assim como eu já pedi várias vezes. Olha, por favor, orienta a escola como agir numa situação como essa. E não teve. Faz dois anos que os meus filhos estão, né? E nunca teve orientação. A Aldeneide Alves é presidente da Associação dos Autistas e mãe de um jovem autista que faz as sessões de ecoterapia. Ela conta que o filho apresentou uma melhora significativa após as sessões. Então, o Henrique é uma criança muito agitada, né? Quando eu chegava aqui para fazer, lá no batalhão, quando eu chegava para fazer ecoterapia nele, era um chororô, um griteiro. Hoje não, hoje ele consegue sentar, né? Tem mais concentração, passa a mão no cavalo, alisa. No entanto, ele faz a terapia alisando o cavalo o tempo todo. Uma das conquistas para os autistas foi a implantação do serviço de ecoterapia, que tem ajudado muito no tratamento, não só dos autistas, mas de outros pacientes com outras deficiências. São 50 vagas para os pacientes do SUS. Entretanto, o número de pessoas com autismo ou outras deficiências que necessitam desse tipo de tratamento é muito maior. Uma cidade, né? Uma cidade dessa com tantos autistas, só tem 40 vagas aqui, né? Que atende e a fila de espera é imensa, né? Precisa muito, precisa abrir mais vaga para essas crianças. Que não só isso que as crianças precisam da ecoterapia, como as outras terapias também. As aulas são oferecidas gratuitamente através de um convênio entre a Prefeitura e uma empresa de Andradina. As sessões são realizadas no Sindicato Rural de Três Lagoas, onde crianças e jovens com autismo e outras condições participam da terapia que promove melhorias na coordenação motora, equilíbrio, autoestima e socialização, como destaca o fisioterapeuta Carlos Eduardo Conte. Sim, a ecoterapia é baseada em cima do movimento que o cavalo proporciona, é um movimento tridimensional. Ele desloca de um lado para o outro, para frente e para trás e para cima e para baixo. Então, a grosso modo, explicando para a população, toda vez que o corpo é deslocado, vai um estímulo para o cérebro para a criança retificar o corpo. Criança, né? Eu uso criança, mas a gente atende de um ano e meio até a idade adulta. Quando ela retifica o corpo, o cavalo já está deslocando em outro movimento. Então, isso trabalha, além da força muscular de tronco, cervical, força muscular de perna, o cavalo faz uma normalização de tônus muscular. Criança que é hipotônica, principalmente autista, tem vários autistas que é hipotônico, o tônus dele é diminuído, então ele é mais molinho a musculatura. O cavalo consegue aumentar o tônus para ganhar força muscular. Criança rígida, com paralisia, um exemplo, que é hipertônica, o cavalo com o movimento certo, no solo certo, o cavalo diminui esse tônus muscular, a gente consegue fazer os alongamentos necessários. Então, ele faz essa normalização de tônus para a gente trabalhar essa adequação. E aí, o cavalo causa um relaxamento, a criança que é estressada, que tem uma hiperatividade, ela vai acalmar. A ecoterapia é dividida em quatro programas, um dos programas a gente usa muito brinquedo lúdico, então a criança aqui, a gente faz com o ensinamento dela na parte de alfabetização, coloca tudo através de brinquedo lúdico, alfabeto, forma geométrica, jogo da memória, joga bola na cesta de basquete, tudo é feito em cima do cavalo. Então, para cada criança, tem a avaliação terapêutica nossa, do grupo, para ver quais as necessidades que a criança necessita. Para a presidente da associação, esse é um dos avanços, mas faltam muitos atendimentos para os autistas em Três Lagoas. A terapia ocupacional, a integração assessorial, o ABBA, psicólogo, fono, são as que precisam, mas não tem. A filha de espera também é imensa. A ABBA não tem na rede pública, isso não tem mesmo, mas o que necessita que tem é o ABBA para as crianças, que é uma terapia que é mais eficaz para as crianças autistas, mas tem fono, tem TO, mas a filha de espera é imensa, fica na mesma. Bom, e aqui do meu ladinho já está a Maju para falar da Rede Pós Sete Mares. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Bom dia a todos que nos assistem no TVC Agora. Segundou uma ótima semana para todos que estão nos assistindo, para você, Mari, para todo mundo aqui dos estúdios do TVC. E olha só, hoje, segunda-feira, eu quero aproveitar esse momento aqui com vocês para agradecer. Ontem foi dia do cliente, Mari, e nós tivemos uma pequena homenagem nas nossas redes sociais para os nossos clientes, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que dedicam a confiança em nossa rede. Toda grande história de sucesso, como a da Rede Pós Sete Mares, começa com um sonho. E esse sonho que começou lá na família Vissoto, de levar qualidade, de levar um atendimento diferenciado aqui para Três Lagoas, começou há 21 anos atrás e vem, até o momento, com muito sucesso. E eu quero agradecer a todos vocês que transformaram todo esse sonho em realidade. É por vocês que a gente trabalha todos os dias, é por vocês que a gente se dedica a trazer sempre o melhor serviço, a trazer produtos diferenciados, então que nós possamos continuar nessa parceria entre rede e clientes. Muito obrigada e feliz dia do cliente, feliz semana do cliente para todo mundo, né Mari? Pois é, para todo mundo. E sabe o que eu ia te falar? 21 anos de rede de postos, né? 21 anos tem o quê? Cliente, ok, mas também cria aquele vínculo que hoje... Sim, com certeza. Você passa sempre, deu certo, eu costumo dizer, se deu certo, é de qualidade, o preço é justo, você vai passar ali sempre. Então, assim, é cliente, mas é aquele amigo que sabe os profissionais que estão trabalhando lá na rede de postos, já conhece o nome de cada um deles, né? Pergunta quando eles não estão lá. Então, assim, é dia do cliente, nós ficamos muito felizes. Eu falo como cliente também, viu? Mas também é aquele vínculo de amizade que você já sabe. Às vezes está na correria, ó, fulano, você que está passando aqui sempre, ó, preço da gasolina, preço do álcool, abaixou, vem aqui, a gente está com uma novidade, né? Sempre é assim, a forma com que a rede de postos Sete Mares trabalha com você, cliente e amigo também, né? Exatamente. Muito mais que um cliente, um amigo, que, como a Mari falou, conhece os nossos nomes e nós também, né? A gente vê chegando já, boa tarde, seu João, tudo bem com o senhor? E é sempre assim, nós queremos levar para você, cliente, não só um combustível de qualidade, mas um atendimento espetacular e a oportunidade de, ali naquele intervalinho do seu dia, que você passa pelos nossos postos para abastecer ou para pegar alguma coisa em uma das conveniências, você se sentir acolhido, abraçado. É exatamente isso, é esse sonho que começou há muito tempo atrás e vem até o momento trazendo muito sucesso e muitas histórias, muita coisa boa, que venham muitos anos de rede de postos Sete Mares. Exatamente. Nosso principal objetivo é oferecer tudo o que você, cliente, e o seu veículo precisa, e para isso, e isso nós fazemos com muito carinho e muito amor. Tá certo, Marjo, muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Boa semana para você. Eu já estou aguardando o novo convite de mais um dia de frentista, porque eu adorei. Gostou? Foi sensacional, né? Foi sensacional, então muito obrigada. Obrigada, Mari. Uma ótima semana para todos. Para você também. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC Agora, e a gente vai dar um pulo até Campo Grande. Isso, vamos para os estúdios da CBN Campo Grande, onde hoje eu converso por lá. Ô, rapaz, meu amigo Matheus Adriano. O destaque aí na capital nesta manhã de segunda-feira, Matheus. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, começou hoje o segundo julgamento da Operação Mertá, que envolve o empresário Jamil Namifim. Esse julgamento é sobre o caso da morte do também empresário Marcel Colombo, conhecido como Playboy da mansão. Ele foi executado a tiros em 2018, quando estava em um bar aqui da capital. Esse crime teria sido cometido por conta de uma discussão que o Marcel teve com o Jamil Namifilho dois anos antes desse crime. O julgamento está sendo realizado no Tribunal do Júri aqui de Campo Grande, com quatro acusados de Israel. São eles, os ex-guardas municipais Marcelo Rios e Rafael Antunes Vieira, e também o policial federal Eperaldo Monteiro de Assis. Esses três estão presentes no tribunal. Além deles, também está sendo acusado o Jamil Namifilho, que está participando de maneira virtual, direto da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde ele está preso. De acordo com o inquérito, Jamil, Marcelo e Everaldo respondem por homicídio duplamente qualificado por motivo turco e também por tentativa de homicídio contra Tiago do Nascimento Grande. Tiago é amigo do Marcelo e também foi variado. Já o Rafael, municipal, é acusado de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com os autos, ele não teria participado do homicídio, apenas ocultado a arma do crime. Esse júri, Israel, deve durar pelo menos quatro dias, tendo aí também um dia extra reservado para o caso de ocorrer algum imprevisto. Cada parte terá direito a até cinco testemunhas com horários agendados para os depoimentos. Os jurados escalados serão hospedados em hotéis durante essa semana do julgamento, sem contato com o público, para garantir a imparcialidade. Como eu disse, esse é o segundo julgamento da operação governada. No primeiro julgamento, tanto Javier Namifilho quanto Marcelo Rios já foram condenados pela execução do estudante de direito Matheus Xavier. O Marcelo foi condenado a 23 anos de prisão e Namifilho a 23 anos e seis meses. Esse é um julgamento, então, muito relevante, tanto para Campo Grande quanto para Mato Grosso do Sul, tanto é que está sendo encontrado um grande esquema de segurança em torno lá do Tribunal do Júri. São mais de 50 pessoas envolvidas nesse esquema de segurança. Realmente, então, muito relevante, que a gente segue aqui acompanhando de perto e trazendo todos os detalhes para vocês. Volto com vocês, né? Valeu, seu Matheus. Muito obrigado aí pela sua participação. Fique sempre à vontade, tá? Dar as caras aqui no TVC agora. O Matheus, gente, sempre está participando no RCN Notícias de manhã com a Ana Cristina. Hoje. Não, vou dar uma olhadinha lá com o Israel Espírito também. Obrigado, Matheus. Até amanhã, meu irmão. Bom trabalho para você. Muito bem. Dona Mari Verdam, por favor. Gente, olha só. Com a Claro, vocês se conectam mais com o que vocês amam. É, exatamente. Acelera sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muita velocidade, gente, para você, né? Se conectar com aquele desafio de passar de uma fase num game novo. Se conectar com a receita do almoço de domingo. Também com a playlist do jantar com os seus amigos. Ou também com o seu time do coração. Você pode se conectar com a viagem dos seus sonhos. Tudo isso e muito mais que você quiser. Então, aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 megas e leve 500 megas mais Globoplay incluso por apenas R$ 49,90 por mês no multi. Isso mesmo. Tudo isso nos seis primeiros meses. Então, ligue já para 0800-720-1234 ou vai até uma loja Claro. Acesse também claro.com.br. Vem para Claro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, dona Mária. Agora vamos falar de um problema que enfrentam os moradores do condomínio Bentivir lá no Novo Oeste. É o esgoto aflorando dentro dos apartamentos. Nas passarelas. Um problema antigo que eles estão enfrentando há anos. E constantemente, nossa equipe de reportagem precisa ir lá para ver se conseguem uma solução. Dessa vez, na semana passada, não foi diferente. Confira. O problema do esgoto aflorando no jardim, na passarela e até dentro dos apartamentos é antigo, no condomínio Bentivir, no bairro Novo Oeste. De acordo com o síndico Newton Oliveira, esse problema tem exatamente 12 anos. Todo mês o esgoto sobe e começa a aflorar e é de responsabilidade da companhia de água e esgoto fazer a drenagem na rede. E a reclamação é justamente aí. Todo mês, quando a rede transborda, o síndico precisa abrir o chamado na companhia de água e esgoto. E a resposta é sempre a mesma. Já faz 12 anos que a gente mora aqui e é deste jeito. A gente liga para a Sanesul, é sempre quando liga para a imprensa que a Sanesul vem. Se a gente não ligar para a imprensa, a Sanesul não vem. A Sanesul é obrigado a limpar, porque eles não vêm limpar os esgotos para a gente. Tem esgoto aqui, tem família aqui, que não pode nem abrir a porta, nem a janela. Tem esgoto voltando para dentro da casa da pessoa. Tem esgoto no banheiro. O cheiro é insuportável. O esgoto aflorando, escorrendo na porta da casa dos moradores do condomínio Bentivy. O que era para ser um jardim, foi tomado pela água podre com dejetos. A caixa de esgoto estão todas cheias. O síndico, que usa a muleta para se locomover, ressalta que em algumas áreas, a terra está fofa de tanto esgoto. Este mês de setembro, já foram feitos nove chamados. Nove chamados. Só neste mês. Nove chamados. E até hoje, não veio. Veio, semana passada veio, só sugou a água, só o esgoto, foi embora e não desentupiu. Este problema é recorrente porque a tubulação de esgoto não suporta a demanda. A rede é interligada com o condomínio Andorinha e do Bentivy. São mais de mil pessoas residindo neste local. De acordo com o síndico, a tubulação do esgoto é muito pequena para atender centenas de famílias. Andorinha é ligado que é o esgoto só da rua, para essa rua também. Se entope o esgoto da rua, vai entupir o esgoto daqui do condomínio Bentivy e o condomínio do Pardal, Andorinha, vai entupir tudo. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia de água e esgoto para cobrar uma solução. Por nota, a Sanissu informou que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Também informou que a empresa já foi acionada para resolver o problema dos moradores do condomínio Bentivy. E como foi citado pelo síndico, assim que nossa equipe saiu do local, um caminhão da companhia apareceu para fazer a drenagem do esgoto. E é sempre assim. Entope, aflora, vai o TVC lá. Aí desentope e fica no normal. Aí no mês seguinte, entope, a Sanissu não aparece, vai o TVC lá. Precisa de uma solução. Doze anos é muito tempo. É muito tempo. Não saia daí porque no próximo bloco temos pulseira de prata. É já, já. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais! Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir! Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato 333, e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo Seis Copos, Nadir Figueiredo, de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais! Garrafa térmica, ou use um litro maior, de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco, de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Garantido celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você. Os melhores produtos, com os melhores preços, você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Esta semana, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um Polo zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Uma cidade com 141 mil habitantes. Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches. Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde. E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas. A segurança pública. Como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade no RCN Notícias às 7 horas da manhã. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. de volta com o TVC agora e conforme o anunciado, neste bloco, o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais do final de semana. Gente, uma mulher de 34 anos levou um tiro na barriga. De acordo com as informações, esse tiro foi acidental. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, direto das ruas, nosso cartão postal, a Lagoa Maior. Alfredo, conta pra nós essa história aí dessa mulher. É, Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Uma história mal contada, estranha. Essa mulher de 34 anos que foi até a AGPEN pra fazer o carregamento, a manutenção da tornozeleira eletrônica. Isso acabou de acontecer, está em andamento a ocorrência. No momento que ela estava ali fazendo a manutenção dessa tornozeleira eletrônica, ela foi mexer na bolsa que estava junto ali ao corpo e dentro dessa bolsa havia um revólver calibre 22. A mesma acabou disparando acidentalmente. Disparo que atravessou a bolsa, acertou o abdômen, abdômen esse que foi perfurado e a bala acabou saindo do lado esquerdo ali do abdômen. O SAMU, a Força Tática, foram chamados no local e foram juntos até o Hospital Auxiliadora pra onde essa mulher de 34 anos foi levada. A ocorrência está em andamento, a gente está à espera aí desse boletim de ocorrência, acompanhando pra ver se a arma foi apreendida e saber aí o que essa mulher que estava com tornozeleira eletrônica estaria fazendo armada ainda na sede da AGPEN, aonde teria ido passar a manutenção dessa tornozeleira eletrônica. Estamos acompanhando o caso e é pra tentar entender melhor o ocorrido que acabou de acontecer e está sendo registrado nesse momento, Israel. Tá certo, Alfredo. Você segura aí, Alfredo, que eu já volto a falar contigo, né? Temos mais informação, mas antes a dona Mari vem aqui trazer aqui uma boa, uma dica de preço baixo e oferta economia. Se liga. Exatamente. É a semana do preço baixo na Loja G e tem muitas ofertas pra você, viu? Olha, escorredor arco de R$ 39,99 por apenas R$ 24,99. Garrafa térmica de 1 litro de R$ 27,99 por apenas R$ 19,99. Jogo de 6 copos, 6 copos, modelos sortidos de R$ 14,99 por R$ 19,99. Processador de alimentos de R$ 19,99 por R$ 9,99. Gente, tem também aquele cesto redondo fechado de R$ 24,99 por R$ 14,99. Espelho redondo com alça de 41 centímetros de R$ 129,99 por apenas R$ 89,99. Essas ofertas são válidas até o dia 22 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Então, aproveite porque também tem parcelamento de até 12 vezes sem juros nos cartões. É a loja G, a gigante do seu lar. Israel. Um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas ao tentar entrar no presídio com maconha. Sabe onde essa droga estava escondida? É, eu também duvido. mas quem conta para a gente é o Alfredo Neto. Alfredo Neto, mais uma tentativa de entrar no presídio com drogas, hein, meu amigo? É, Israel. Essa pessoa tentou entrar e dessa vez entrou e vai ficar por lá porque o tráfico de drogas é considerado crime de rondo e não tem fiança. Esse homem de 19 anos tentou entrar na tarde de ontem num momento de visita ali no presídio de segurança média masculino com um bolo de chocolate recheado com maconha. Durante a vistoria, nesse alimento que seria levado para um interno pelo visitante de 19 anos, os agentes, os policiais penais conseguiram identificar que o bolo estava estranho. No recheio do bolo, os policiais encontraram aí a maconha que estava ali escondida na tentativa de ser colocada para dentro da instituição penal. O homem de 19 anos recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e retornou para o presídio de segurança média, mas dessa vez não para visitar quem estava indo, mas sim para ficar lá aguardando pela audiência de custódia e pela análise do caso pela justiça. Infelizmente, mais uma vez uma pessoa que acaba presa tentando entrar dentro do presídio de segurança média contra o presidente Israel. Rapaz, que coisa, Alfredo? Alfredo, deixa eu aproveitar aqui, que a gente está com um tempinho, curtinho, mas ainda tem um tempinho. Esse final de semana, rapaz, ganhou repercussão de um treslagoense que está preso na guerra. Que história é essa, Alfredo? É, Israel, o caso chamou atenção, está sendo noticiado o destaque nacional e ontem, ontem veio a luz que era um treslagoense. Em abril, dia 15 de abril, esse treslagoense teria ido para uma cidade russa à procura de emprego. Segundo aí as informações que tivemos acesso, esse homem de 28 anos teria participado de um cadastro, sido contemplado, a qual ele seria remanejado para uma vaga de emprego no país russo. Chegando lá, o mesmo não teria conseguido contato com essa empresa que teria agenciado esses trabalhadores brasileiros. os documentos deles teriam ficado apreendidos e o mesmo sido orientados que para conseguir conviver naquele país eles deveriam participar aí da guerra lá na Ucrânia. Os mesmos foram incluídos num grupo paramilitar, uma milícia e para não passar fome ou para não serem presos naquele país os mesmos acabaram indo para a guerra. Após ir para a guerra o mesmo em meados de agosto acabou aí sendo preso no território ucraniano e desde então a família procura por notícias desse brasileiro que estaria preso naquele país a embaixada brasileira na Rússia teria confirmado aos familiares desse homem que o mesmo teria sido capturado pelas forças armadas do país ucraniano e o mesmo estaria preso naquele país e o Itamaraty já estaria tentando fazer tratativas para a liberação desse brasileiro mas estaria tendo alguns entraves por questões políticas mas é claro estamos acompanhando o caso hoje mesmo enviei uma nota questionando algumas informações para o consulado brasileiro na Rússia e também na Ucrânia e até agora não tivemos respostas e tentamos contato com os familiares mas os nomes a qual acabamos encontrando ali não havia nos registros de redes sociais ou lista telefônica para que pudermos tirar essa confirmação mas chama atenção porque até em veículos nacionais foi noticiado e até mesmo o próprio presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky já havia noticiado sobre esse brasileiro que estaria preso lá a qual o entrave seria político para a libertação desse homem lá naquele país Israel que coisa Alfredo meu Deus obrigado pela sua participação amanhã você volta com mais pulseira de prata quer ir para o estrangeiro? não quero ir para o Facebook hum vamos então para a rede social do facebook.com jpnewsms ou facebook.com barra cultura tvc isso mesmo vamos saber quem está por lá conosco curtir comentando e compartilhando a vontade a nossa live lembra da promoção a casa dos sonhos? pois é a partir de agora vamos fazer o seguinte prorroga comprou final comprou sorteou final já vai direto para final? é direto comprou sexta-feira a gente faz o sorteio se o seu nome aparecer lá Mari Verdan pronto você já está na final gente o pai aqui tem a sabedoria cheguei lá e falei eu quero aí acatar pronto tá com nome pai mas aproveita aproveita cultura tvc hd aqui conosco Sueli Fernandes mandando beijo bom dia beijo para você creonice gregório da silva bom dia Mari Israel beijo que esta semana seja abençoada amém creonice amém Alexandre Garcia do Paranapungá também aqui com a gente boa a Josiane Lopes Teixeira mandando bom dia beijo beijo para você a pastora Rosa Diogo bom dia Israel Mari Deus abençoe sempre vocês amém muito obrigada e o Marcelo bom dia ótima semana fresquinho fresquinho pois é Marcelo graças a Deus que a gente está precisando né JP News MS o Laudanir Alves da Silva boa tarde para vocês e a Simone Luz Sampaio bom dia Mari Israel que Deus abençoe sempre a vida de vocês que Deus abençoe o nosso dia tá gostoso choveu aqui que delícia que delícia beijo Simone beijo Flavinha muito bem vamos lá gente casa dos sonhos vamos sábado foi a última gincana fechamos o finalista sim só que aí a nossa diretoria falou assim poxa vida tá um sucesso o pessoal tá pedindo então prorroga só que agora você faz as compras nas lojas participantes nesta sexta-feira já tem sorteio de hoje de hoje até o dia 3 de novembro toda sexta-feira eu e dona Mari Verdam iremos fazer um sorteio as pessoas que nós iremos sortear na sexta-feira já vai direto pra final olha isso gente então dá tempo mais uma chance pra você concorrer a essa casa pois é dá tempo de você ainda comprar nas empresas parceiras preencher com o QR Code e quem sabe já estar na final não temos mais gincana agora é só no dia 3 de novembro nós iremos lá saber quem será o sortudo a sortuda que tirou um tempinho pra comprar nas empresas parceiras que deu prioridade pra essas empresas e que estão sim concorrendo a casa dos sonhos é uma casa dos sonhos mesmo Israel mobiliada mais de 200 mil em prêmios com energia solar com internet só pegar e entrar se você fez compra lá em fevereiro quando começou a promoção sim você está concorrendo se você vai fazer compra hoje também já vai entrar nesse sorteio então olha olha a chance que o grupo RCN está te dando prorrogou os sorteios acontecem na sexta e da sexta-feira você já vai pra final no dia 3 de novembro uma grande festa está sendo preparada pra você ah Israel mas eu não sei quais são as empresas onde eu encontro no portal RCN67 você vai lá tá lá detalhadamente cada empresa cada loja cada serviço pra você exatamente inúmeras empresas com a gente nessa promoção nessa grande promoção a maior promoção de Mato Grosso do Sul que sa... do Brasil uma casa boa sorte pra você boa sorte pra sua família também vamos para o intervalo e no próximo bloco tem o TVC Emprego não saia daí oi pessoal sabe onde é que eu tô aqui na minha casa aleia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Música Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G uma semana inteira de ofertas imperdíveis processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99 é isso mesmo por R$9,99 texto fechado redondo 35 litros por R$14,99 espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões semana do preço baixo Lojas G quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos na compra de um par de lentes de grau sua idade vale desconto na armação e tem mais temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher não perca tempo e venha conferir em Três Lagoas em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento até chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de pós-7 mares tudo o que você e seu veículo precisam Agora tá na hora TVC Agora Tá na hora do TVC Emprego TVC Agora Muito bem TVC Emprego já prepara aí então a caneta o papel ou até meu celular para anotar aí as ofertas de emprego desta segunda-feira e abrindo o nosso TVC Emprego temos vaga para padeiro o valor do salário 2.175 reais 67984577139 é para você que quer concorrer a esta vaga é preciso ter o ensino fundamental experiência na área e disponibilidade de horário padeiro 2.175 reais e o telefone para você agendar a sua entrevista e enviar o seu currículo é 67984577139 segunda vaga do TVC Emprego é auxiliar dos serviços gerais o valor do salário 1.431 reais 67981145260 atuar na limpeza e conservação industrial disponibilidade de horário revezamento de escala aos finais de semana e feriados se você tem interesse de concorrer a esta vaga para auxiliar de serviços gerais vai atuar na limpeza e manutenção de uma indústria aqui de três vagoas o telefone para contato é 67981145260 fechando o nosso TVC Emprego desta segunda-feira a vaga é para eletricista valor do salário 2.000 reais telefone 67984577139 tem que ter experiência ticket seguro de vida refeição na empresa e também transporte essa e outras vagas já estão já no nosso portal RCN67 ainda falando de empregos né gente uma oportunidade a Metal Frio está com vagas em aberto para operador de produção necessário ter disponibilidade para trabalhar em turnos escolaridades ensino fundamental ou médio também temos vaga para operador de empilhadeira necessário ter CNH e curso concluído de operação de empilhadeira o salário é compatível mais benefícios interessados podem enviar o currículo para este telefone aqui ó 67998856673 998856673 Metal Frio juntos fazemos acontecer Três Lagoas se destaca entre as 100 melhores cidades para se viver uma cidade que cresce rapidamente mas revela alguns problemas e um deles é a mobilidade urbana confira uma pesquisa divulgada no mês de setembro apontou que Três Lagoas é uma das 100 melhores cidades para se morar o município ficou em 62º entre as cidades sustentáveis no ranking da região centro-oeste Três Lagoas é a sétima colocada entre as cidades de porte médio o ranking é o resultado de um estudo promovido pela Connect Smart Cities realizado pela consultoria Urban Systems mas a pesquisa revela também alguns desafios principalmente quando o assunto é mobilidade urbana a cidade ficou fora do top 100 no ranking de mobilidade urbana expondo a necessidade urgente de melhorias nesse setor problemas como a ausência de ciclovias falta de semáforos inteligentes e uma alta dependência do transporte individual refletem as dificuldades que os moradores enfrentam no dia a dia Três Lagoas é um município com 141 mil habitantes e de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito o DETRAN são 103 mil veículos e um dos grandes desafios é justamente gerenciar essa frota quanto o transporte público aqui na cidade é muito deficiente as dificuldades no transporte público de Três Lagoas não são recentes há anos moradores relatam problemas como a falta de informações sobre rotas e horários de ônibus além da escassez de pontos cobertos e bem identificados apenas o terminal rodoviário é coberto e bem sinalizado essas falhas tornam a locomoção um desafio para muitos levando a maior dependência dos veículos particulares o que aumenta o trânsito e a emissão de poluentes dona Joelma que mora no bosque das araras relata que anda a pé por falta de informação dos horários de ônibus que é péssimo péssimo não tem fala que tem né mas não tem porque eu fico várias vezes eu tenho uma netinha que estuda no Vila Alegre às vezes a gente precisa pegar o ônibus para ir até lá nunca passa eu vou a pé eu vou lá da entrada do Jupiá até o Vila Alegre a pé todos os dias o transporte público é um dever do Estado e um direito do cidadão o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabelece o transporte como um direito social garantindo a mobilidade e melhorar a mobilidade urbana em Três Lagoas é essencial para garantir um futuro mais sustentável e eficiente investir em transporte público de qualidade é uma das soluções mais urgentes pois além de reduzir a quantidade de veículo nas ruas também colabora para a preservação ambiental enquanto não se levar a sério esta questão da mobilidade urbana oferecendo o transporte público com mais eficiência a população mais carente vai sofrer com a precariedade o problema aqui é que demora fim de semana não tem e demora os ônibus a beça se você perder aquele de 11 horas aí espera meio dia vai uma hora o problema é esse de meio dia uma hora agora que vai vir um 4h20 tem graça uma coisa dessa não tem graça nenhuma e se falta transporte público digno a população arruma outras formas de se locomover uma delas são as bicicletas elétricas que nos últimos anos vem ocupando cada vez mais as vias públicas de três vagos e com outros modais transitando pelas ruas e avenidas é preciso que se invista na construção de ciclovias a instalação de semáforos inteligentes e o fortalecimento da conscientização sobre o trânsito que são medidas que podem transformar a experiência de deslocamento na cidade more em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centrão de Três Lagoas e fica próximo de comércio serviços serviços e tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o estande de vendas localizado no supermercado Estomé 2 ou chame toda a equipe para mais informações através do WhatsApp 173311 2901 é o loteamento OT e a vive empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel muito bem senhoras e senhores a gente está falando aqui sobre a prorrogação da promoção a casa dos sonhos certo? Pois é muita gente ficou na dúvida toda sexta-feira a partir de agora nós iremos fazer o sorteio certo dona Mari? Certo! Bom, essas pessoas que forem sorteadas o que acontece? Direto para a final Israel que dia que é a final? Dia 3 de novembro Muito bem dona Mari então você ainda tem tempo de participar desta promoção e concorrer a isso aqui uma casa mais de 200 mil reais em prêmios casa, mobília e eletrodomésticos Exatamente Sem mencionar que tem energia fotovoltaica tem também internet por um ano da DMS Fibra e a energia da onde que é? Da Ener3 Muito bem então tudo isso você pode participar a partir de hoje comprando nas lojas participantes preencha lá o seu nomezinho através do QR Code sexta-feira agora serão cinco pessoas bom sexta-feira agora teremos sorteios toda sexta-feira cinco pessoas cinco sexta-feira cinco na outra mais cinco depois cinco até o dia 3 de novembro olha aí então participe dá tempo deixa eu falar uma coisa para vocês diante de todas as promoções que o Grupo RCN faz todos os sorteios a gente tem uma história muito bacana para contar muito bacana um outro a última que nós fizemos a última não né que tivemos outras mas a do carro zero quilômetro a ganhadora ela foi no dia colocar na urna ela foi no dia a gente fez aí no ao vivo nosso programa ao vivo às 11 da manhã às 8 da manhã já estava tudo pronto ela foi lá gente dá tempo ainda de colocar porque a gente já tinha recolhido né todas as urnas e ela colocou lá então você já pensou você chegar lá no dia 3 de novembro e falar assim Israel liguei a TV e sabia que estava prorrogado então dá tempo ainda de você participar a gente vai para mais um intervalo e eu volto já não saia daí uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro você merece o novo consulte condições de aquisição Oi pessoal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design e sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidrobox Vidrobox para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Esta semana por apenas 10 reais você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track o MS Cap é regional por isso é mais fácil ganhar tem sempre um ponto de venda próximo de você aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora e comprando o MS Cap e você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda e no quarto sorteio um Polo Zero Quilômetro MS Cap ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou o Sofias e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos e eu sou o Sofias Maria Eduarda aproveitando que o final de ano está chegando e somos com novidades toda semana isso mesmo realizamos serviços em sítios fazendas escritórios residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito isso mesmo o lugar certo é aqui na Verde Flora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos redes de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em três lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Muito bem de volta com o TVC Agora desta segunda-feira agradecendo a sua companhia e a audiência vamos falar de eleições 2024 PSDB está mirando 64 prefeituras em Mato Grosso do Sul nas próximas eleições o ex-governador e atual presidente do Diretório Estadual do Partido Reinaldo Azambuja falou com a jornalista Ana Cristina Santos sobre o avanço das candidaturas tucanas durante a sua visita a Três Lagoas confira Caminhando bem nós estamos com 64 candidaturas próprias os outros municípios a gente tem aliados 21 vices nesses municípios e caminhando muito bem eu acho que aquele trabalho da formação política aquele trabalho que nós preparamos dos candidatos tem ajudado muito está muito sintonizado as candidaturas com o que pensa a população bons programas de governo bons candidatos e isso é muito importante porque a política ela se aquece e as pessoas querem ouvir propostas e eu não tenho dúvida que está um bom caminho a gente está muito feliz com o que eu vejo hoje e rodando muito o Mato Grosso do Sul eu vou para um lado o governador Eduardo Riedel vai para outro as lideranças se dividem mas o mais importante é que formamos bons candidatos que tem competência para fazer boa gestão resolver problemas apresentar boas propostas eu tenho certeza que é isso que o eleitor espera por isso que a gente está muito contente com o caminhar das candidaturas em todos os 79 municípios do estado dá para falar que está eleito em alguns municípios como Três Lagos? olha eu sou muito precavido que eu mesmo ganhei algumas eleições que era praticamente impossível então não tem eleição ganha eleição é militância é o acreditar é pedir o voto é colocar o bloco na rua é pedir é visitar as famílias então eu só acredito naquela pesquisa do dia 6 de outubro então acho que agora aqui está muito bom para o Cassiano a gente tem acompanhado mas isso só estimula a manter cada vez mais a vigilância o trabalho pedir o voto e eu tenho certeza que o Cassiano vai ser eleito com um grande apoio da população pela qualidade que ele tem bom gestor preparado educado atencioso e é isso que as pessoas aqui de Três Lagos esperam e eu tenho certeza que o Cassiano e a Vera Helena correspondem bem aos anseios aqui da nossa querida Três Lagos essa eleição tem sido marcado também por uma aliança PL e PSDB o que por um lado tem gerado críticas por parte de alguns partidos mas é importante esse apoio do PL e vocês futuramente podem ir para o PL olha a gente teve uma conversa muito madura com o presidente Jair Bolsonaro com o Valdemar com o Rogério Marinho que é o secretário-geral e eles nos pediram para a gente se aproximar PL e PSDB que não tinha divergências que eles entendem que nós fizemos eu, o Rida um governo de resultado um governo que preservou aquilo que o Bolsonaro preconiza respeito respeito família e trabalhar pelo desenvolvimento do Estado então fomos chamados fizemos alianças em alguns lugares Campo Grande a Neide é vice do Beto Pereira a Giane é vice do Marçal e outros municípios também então eu acredito que essa aproximação PL e PSDB em 24 vai nos aproximar para 26 então eu não tenho dúvida que a gente tem um bom caminhar vai depender muito do bom resultado que eu não tenho dúvida que a gente terá nas eleições municipais vai virar uma fusão entre os partidos vocês vão para o PL e o PSDB deixam de existir olha eu acredito que hoje são 32 partidos no Brasil eu acredito que a eleição de 2026 nós vamos ter de 8 a 10 partidos só então com certeza vai ter fusão incorporação muitos vão se unir agora não dá para saber quem une com quem porque isso é muito das instâncias superiores mas eu acredito que nós vamos ter um enxugamento das forças partidárias do Brasil que é bom para quem governa hoje se você olhar dentro do Congresso Nacional tem 18 partidos com cadeira é muito difícil você compor uma base com 18 partidos eu acho que com de 6 a 10 a gente vai ter partidos sólidos partidos com ideologia partidos que defendem aquilo e que aplicam aquilo quando chegam ao poder então eu acredito muito nessa unidade aí para 26 e com certeza vai ter uma diminuição de partidos há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com um foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém o padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa a Vidrobox fica na rua João Carrato número 1040 passa lá faça aquela visita toma um cafezinho leva o seu projeto e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel e a mega promoção a casa dos sonhos está chegando na reta final no sábado foi realizada a última gincana para selecionar os finalistas que terão chance de participar do sorteio da casa que já tem data marcada acompanhe a reportagem ansiedade tensão emoção sentimentos demonstrados pelos participantes da promoção a casa dos sonhos que estão cada vez mais próximos de abrirem a porta da casa própria a última gincana dessa mega promoção do grupo RCN em Três Lagoas foi realizada no sábado 14 de setembro no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês e muitos participantes que compraram em lojas parceiras do evento saíram de lá finalistas é o caso da Ana Beatriz que quase não conseguiu conter a emoção ao abrir o cadeado e saber que já está na final para o grande sorteio da casa dos sonhos foi muita emoção ansiedade porque eu acho que é o meu sonho ter a minha casa própria mesmo e aí foi um sonho eu participei uma vez fiz o cadastro uma vez não consegui aí na segunda vez eu fiz o cadastro aí eu consegui aí me chamaram e hoje abrir a chave dos sonhos a Kayla Roberta já se vê vencedora e morando na casa própria ela participou da gincana e saiu do ginásio com um sorriso no rosto eu estou muito 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 feliz muito mesmo eu nem sei descrever a minha felicidade mas eu quero deixar claro que eu coloquei nas mãos de Deus se eu conseguir porque Jesus me ajudou ele que é meu alicerce a promoção a casa dos sonhos tem mais de 30 empresas participantes o gerente da set pharma Pedro Tiago que também é uma das patrocinadoras destaca a importância desse tipo de evento e as vantagens de comprar uma das redes de farmácia que mais cresce na cidade é uma gratificação muito grande clientes da nossa farmácia da nossa empresa crescendo graças a Deus tenotando participando e chegando a cada etapa final é bem gostoso bem satisfatório eles vêm lá falar eu estou na reta final isso ajuda muito motiva até a gente passar isso para o próximo cliente participar da campanha a sétima gincana marca mais uma etapa da contagem regressiva para a final da promoção a casa dos sonhos o imóvel mobiliado com placa solar internet avaliado em mais de 200 mil reais já tem data marcada para entrega e com uma mega festa como explica o diretor de produto do grupo RCN Fernando Moraes pois é agora borboletas no estômago aquele sentimento aquele arrepio gostoso porque já temos uma data uma data para entregar esse sonho todo brasileiro todo o Três Lagunhas sonha em ter sua casa própria seu cantinho para chamar de seu para poder organizar do seu jeitinho sem ter a preocupação do aluguel então agora nós já temos uma data dia 3 de novembro 3 de novembro vai ser a data onde nós teremos um show para entregar essa casa teremos ali vários amigos no palco vários artistas regionais teremos praça de alimentação e teremos os protagonistas os grandes artistas são aquelas pessoas que vão lá tentar abrir pela última vez a nossa a nossa porta a nossa casa e aí dessas pessoas mais de 200 pessoas estarão por lá dessas 200 pessoas 10 que ele matiza vão conseguir abrir essa a nossa vão conseguir entrar do quintal para dentro a gente brinca né no nosso cenário nós temos ali uma cerca então entra vão entrar do quintal para dentro e aí aproximadamente 8 da noite no dia 3 de novembro nós teremos essas 10 pessoas que vão dessas 10 uma vai abrir a casa do a mega festa de sorteio será realizada na esplanada da NOB a partir das 3 horas da tarde no dia 3 de novembro com a entrada gratuita os três lagoenses vão poder participar do maior sorteio já realizado pelo grupo RCN mas quem ainda não participou da promoção terá mais uma chance de ganhar a casa própria já estamos agora nesta reta final nós estamos dando um bônus a mais algumas pessoas ficaram sabendo agora da promoção e o nosso comércio local também pediu os nossos clientes pediram os nossos amigos ouvintes e participantes telespectadores da TVC HD pediram e ouvindo a nossa audiência a partir de agora nós temos toda sexta-feira 5 pessoas que vão direto para a final todo TVC agora de sexta-feira nós teremos 5 pessoas que vão direto para a final vão ser sorteados e vão direto para a final então ou seja uma promoção gigante do tamanho de Três Lagoas do tamanho da nossa audiência uma promoção que o grupo vai receber até a felicidade de dizer que é a maior promoção do estado de Mato Grosso do Sul Eita, tá chegando a hora boa sorte para você e ó se você tá cansado de lidar com aqueles pelos indesejados então chegou a sua vez de se livrar deles com a tecnologia mais moderna do mercado isso mesmo mande agora mesmo a palavra depilação para o nosso WhatsApp a nossa central de prêmios que é o 3509-7500 e você já ganha automaticamente três sessões de depilação a laser nas asquilas ou também na faixa de barba totalmente grátis não é sorteio então corre que ainda dá tempo envia a palavra depilação e receba um link para você fazer o seu cadastro e agendar a sua sessão no espaço na espaço laser que for mais perto aí de você mais perto da sua casa rápido intervalo eu volto já já com mais TVC Agora não saia daí uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado a atuação da Assembleia está no negócio da Franciele que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos está no ensino do Pedro na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas está no bem-estar do Mariano que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento também está na terra da Cléo que produz com subsídios da agricultura familiar seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente o trabalho da Assembleia está nas leis na fiscalização dos recursos nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas O bate-papo desta edição será sobre visão ousadia e inovação com o Neucir Fries empresário e diretor da JVN Aço dia 20 de setembro às 7 da manhã no Papelão Buffet do Centro ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Esta semana por apenas 10 reais você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track O MSCAP é regional por isso é mais fácil ganhar tem sempre um ponto de venda próximo de você aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora e comprando o MSCAP você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda e no quarto sorteio um Polo Zero Kilômetro MSCAP ajude e concorra Quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos eu sou a Maria Eduarda aproveitando que o final de ano está chegando e somos novidades toda semana isso mesmo realizamos serviços em sítios fazendas escritórios residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito isso mesmo o lugar certo é aqui na Verde Flora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda para superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis 2024 consulte prazos e condições e aproveite governo de Mato Grosso do Sul Estamos de volta com o TVC Agora e vamos para o WhatsApp porque tem fotinha chegando pra gente e olha esse final de semana encontrei ela que estava sumida mas trabalhando muito né a Gisela estava lá trabalhando no evento do final de semana aqui em Três Lagoas e claro que eu não poderia deixar de tirar uma fotinha com ela beijo pra você Gipra Amador também tá na sexta-feira eu estava numa pauta ao vivo e ela te viu também né vamos lá a Eliane também mandou uma fotinha aqui assistindo a gente uma não uma duas três quatro cinco cinco fotos e a nossa beijo pra você Eliane muito obrigada pelo carinho viu e tem uma senhorita também que foi logo cedo pra escola indo pra escola que chique tava frio não mocinha não tava frio não tava não eu tô cheguei morrendo de frio mas é você né Dona Amara é outros quinhentos beijo beijo é você Flavinha muito obrigada viu gente o TVC agora dessa segunda-feira fica por aqui amanhã terça-feira tem muito mais amanhã tem a casa é sua amanhã eu não sou amanhã tem muita coisa beijo beijo pra vocês e até amanhã tchau TVC agora Apoio Lojas G A Gigante do Celar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Rede de Postos Sete Mares tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro você se conecta mais com o que ama Vidro Box pra quem leva a qualidade a sério TVC agora